O programa vale a pena de volta, terça-feira dia 26 de julho de 2016, sempre no apoio cultural de Colografo, Gráfica Editora, o telefone da Colografo é 35873700, EDS Contabilidade, o telefone é 35942630, e também restaurante Topogi de Comida Caseira Gostosa, o telefone é 35942630, em Taquara, e também o GT Belo Distribuidor de Bebidas, Cervejaria Adoma, o telefone é 35631692, aqui no bairro Guarani, em Novo Hamburgo. Um abraço para esse pessoal todo que faz o apoio cultural, o programa vale a pena, aqui todas as terças-feiras, 21h15, e reprisa no sábado à tarde, às 15h, e também no domingo, às 16h, e na sexta-feira já vai para o YouTube, todos os programas aqui, vale a pena para o mundo nos ver novamente. Hoje com a presença ilustríssima desses superstars, que são a banda valente, os bonitos dos olhos azuis, da barba e do muso. Lembro que eu sei que o nervosismo pega na hora lá, mas eu me lembro muito bem, eu consegui gravar uma música toda de vocês no celular, na frente da televisão, e aí eu acho que nessa gravação, no final, o Paulo Ricardo diz, ah, e os barbeiros de Estância Velha estão empobrecendo aqui, mas está na moda, né, os muçulmanos, no bom sentido, né. O Raimundo sempre teve barba, né, sempre. Que legal. Eu acho que, vamos botar uns vídeos engraçados, eu sempre tenho isso também, além de piadinha, de música boa, tem uns vídeos engraçados que ele vai rolar ali, Pedro não está na mão, às vezes são engraçados, a gente tem que rir ou xingar. O céu é o sucesso dele, mano. Onde está chegando, o som não chega na TV, né. Estou sentindo o cheiro do homem dedicado. O tipo rolando na TV. Tudo há pensado bem, a este aspecto. E agora o mágico, esse é de mágico. O japonês tem que ser, né? O guri fechou a porta. O guri, sacanagem, né? O japonês é esperto. Onde disse que é vontade? Eu vou levar lá no Tadeu Schmidt para ver se é... Para tirar o tirateima lá do... Mas aí eu gostei, é para rir mesmo, né? Que legal. Bom, você me diz de novo os contatos de vocês aí, para fazer show para o mundo todo aí. Não sei, tipo... Mas não quer dizer, põe o site na área. Põe o site, no site tem o e-mail da Valente, que aí... E não é a primeira pegadinha que eu faço. Todos que eu venho aqui, qual que é o telefone mesmo? Quem quiser entrar em contato com a Valente, pode entrar pelo site lá, valenteoficial.com.br. Aí lá direciona para todas as redes sociais. Que bacana, né? E tem o nosso e-mail direto para falar direto com a gente. A gente responde bem rápido. Então, pode ter certeza que a gente vai estar sempre atendendo todo mundo. Dá um pouquinho da agenda, assim, se vocês lembrarem, né? A gente vai estar no sábado, agora dia 30, nós vamos estar em Itacoari. Itacoari, terra boa. Clube Alvinegro, Grêmio Recreativo Alvinegro, Itacoari. Procurando aqui toda a gente. Aí depois nós temos, no outro fim de semana, dia 5 de agosto em São Borja. Ó! 6 de agosto em Itapejara. E no dia 6 de agosto também, são dois shows no mesmo dia, em Davi Canabá. Tu sabe de cor, nem precisa procurar aqui. O cara quando está ligado, né? É. Isso é bonito, né? Por isso que ele... Eu que monto... Tem que ter alguém assim, né? Tem que ter alguém assim. Eu sou o GPS da banda ali, não precisa de mapa, não precisa de nada. Esse aqui tem uma memória que... Legal, tem um cara lá de Itacoari que está assistindo, Eduardo Ted Esch. Também tivemos agora recentemente. Foi assim que o tema do Itacoari, estivemos no Itacoari, estivemos no Web Conversa. Foi muito legal a festa. Foi muito legal o Facebook. O Itacoari nos recebeu de braços abertos, foi muito bom o show nosso. Aliás, como o Brasil recebe vocês, com toda certeza, né? Quem é bom já vem do ovo, né? Kátia Becker, Valmir Matos, corretor. Luiz Henrique Souza, ele é o Veteran Car Club de Porto Alegre. Ah, que legal, um abraço. Juarez Branco, de Estância Velha, alguém já deve conhecer de vocês. Dejair Crumena, que é nosso colega, que faz o Conversa de Peso. E assim vai, Evelyn Matos. Nossa Senhora, eu não vou ler todo mundo. Obrigado pela audiência desse povo todo aí. É muita gente, tá? E vamos tocar mais música que o povo quer ouvir. Banda Valente, ao vivo. Tem mais uma, não? Tem. Escolhe Marcelo e Rainer, escolhe. Tem um povo. Vai, Múcio. Sem toda a minha alegria. Sem toda a minha alegria. Ah, é pra acabar com o cara, né? Banda Valente, por favor, vale a pena. Sei que estão a me esperar Vem e vão a se apagar E hoje eu acordei Sei que não dá mais pra carreglar Ah, mudei o meu falar Sonhos que eu lembrei Eu já não sei mais Se estou em paz Assim contando as horas, dias Sem toda a minha alegria Eu não sei mais Se estou em paz Assim contando as horas, dias Sem toda a minha alegria Como eu posso não lembrar Se eu não vou me acostumar Como eu posso só esquecer Se com tudo isso Eu vejo que eu não sei mais Se estou em paz Assim contando as horas, dias Sem toda a minha alegria Que beleza, banda Valente no programa Vale a Pena Tô emocionado, cada vez que eu tô assistindo A orelha tá aqui, ó E eu tô olhando o celular Uma imensidão de telespectadores Que coisa linda isso, né? E tu sabe que o Oswald, ele foi na zona meretrícia Ele foi na zona meretrícia Ele chegou, era inexperiente, né? Ele perguntou Ô moço, quanto custa uma mulher aqui? Aí ele disse Depende do tempo, né? Eu supor que chova Que coisa triste, né? E o gurizinho também tava sentado na frente de casa Sábado e tarde, né? Bem no interior, assim E dali um pouco ele gritou Mãe E a mãe lá dentro Que filho? O leiteiro vem vindo lá embaixo Tem dinheiro pra pagar ele E eu tenho que brincar lá nos fundos De novo E assim vai Eu quero dizer a vocês Quem quiser me contratar Eu faço stand-up de piada Fiz em Estância Velha No Horizon Residencial E por... E o detalhe que tinha 73% Eram evangélicos lá Cheguei lá Mas eu fiz bem light as piadas, né? Mas eu queria as piadas Eu fiz na Nutri-Frango Fiz na CR de Emendos Fiz em vários lugares já E também, se quiser me contratar Tô aí, né? É só ligar pro 843 3, 3, 50, 37 Vamos fazer piada É bem baratinho Nem custa muito, né? É bem mais caro Do que a Valente Copa Vamos fazer no show, né? Bem mais caro, né? Caro e caro, né? Provavelmente Que legal Eu acho que nós estamos quase No final do programa Eu não sei nem o que dizer Pra agradecer a vocês E vocês deixaram Os compromissos Pra vir aqui no nosso programa Que é um programa Não, que isso A gente... É bem simples, né? É, a gente já tinha afirmado O compromisso Dei a tua participação Lá no nosso videoclipe Então a gente tá aí Pra gente Que é um prazer Tá aqui Que bom Bom retorno pra vocês E as portas aqui Não estão abertas Estão escancaradas Pra pessoas Pra pessoas, talentos Como vocês Embora que eu diga isso Pra todos, né? Estou brincando Vocês são muito queridos Caris, aproveitar o espaço Também Uma coisa que a gente Tem feito com frequência Sempre que a gente consegue Espaço, assim Em mídias, né? Aqui da região É agradecer Porque a nossa participação Foi só a questão De se inscrever no programa Ser selecionado E participar Mas todo o apoio Que a gente teve Da região A gente se assume Como uma banda De distância velha Porque a banda Foi formada De distância velha Mas eu e o Marcelo Moramos em Novo Hamburgo Os quatro São naturais de Novo Hamburgo Nascemos em Novo Hamburgo E o apoio que a gente teve Da cidade De Novo Hamburgo De distância velha E todo o Vale dos Senos Arredores, né? E o Estado também Abraçou a gente E o nosso caminho Nossa caminhada Se indo tão longe Do programa Só se deve A esse apoio Em massa Das pessoas Realmente A nossa hashtag Oficial Eu sou valente Bombou Em todas as redes sociais E Isso, é A gente teve No training topics Do Twitter Várias vezes Então Mais uma vez Agradecer Em nome da Valente Por toda essa valentia Que as pessoas mostraram De assumir A banda realmente Como sendo Um representante deles E hoje a gente vê aí Os nossos produtos da banda Até o nosso CD O nosso EPzinho Que a gente tem Um EP gravado Com seis músicas E acima de tudo A camiseta da banda A gente vê várias pessoas Usando a camiseta E procurando Então muito obrigado Literalmente vestindo a camiseta Exatamente Muito obrigado A todo esse apoio Que vocês Realmente Que fizeram a gente Ir tão longe No programa E logo vocês E logo vocês Estarão de volta Aqui lançando O CD E também trazendo Camiseta Para sortear Para esses telespectadores Maravilhosos aí Fiquem ligados Logo, logo Banda Valente Volta Não vale a pena Que legal Obrigado Bom retorno Para vocês Eu acho que Finalmente Falta nem um minuto Mais Obrigado A audiência Terça-feira que vem Nós teremos A banda Delitos Também uma excelente Banda da região E obrigado A vocês Sucesso na vida Obrigado Igualmente Obrigado A audiência Fique agora Com a programação Da Vale TV Tchau, tchau Valeu Valeu